Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando tento me divertir Os lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu te aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Mas é apenas você chegar Que eu te aceito De qualquer jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Você está grudada em mim China Dobriça É Kátia É Kátia Legenda Adriana Zanotto